Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Eliton para o canal Rei das Suculentas. Desde já, já peço vocês para se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Pessoal, não se esqueça de estar deixando seu like. Pode também deixar aí um comentário com a sua dúvida sobre o seu cultivo. Porque eu sempre falo para vocês deixarem o comentário de vocês, a dúvida que vocês têm sobre o cultivo das suculentas. Eu gosto de falar para vocês deixarem, porque às vezes você acha que esse comentário, que a sua pergunta é boba, entendeu? Tipo assim, é uma pergunta que às vezes você acha que eu não irei responder, mas pelo contrário, eu respondo sim. Tá pessoal, você pode estar deixando aí, que eu irei estar respondendo. Você, mesmo que se você ache que essa pergunta for boba no cultivo das suculentas, sobre suculentas, eu irei responder. Tá? Vocês podem ficar tranquilos. Se eu não responder nos comentários, eu vou estar respondendo em vídeos para vocês. Tá bom, pessoal? Gente, no vídeo anterior, nos dois que eu postei ontem, né? Eu tinha feito uma rega nelas aqui, porque estava muito quente. Estava muito quente. Então, eu dei essa dica e eu percebi que... Algumas pessoas não têm coragem de fazer a rega por medo. A rega, molhar a suculenta, quando estiver muito quente, seu substrato seco, olha bem o que eu falei para vocês. Substrato seco, por exemplo, você rega uma vez por semana. E mesmo regando duas vezes por semana, o seu substrato está muito seco, o que eu sugeri? Eu sugeri que você pode jogar uma água para refrescar a planta, tá? Ah, aí uma inscrita aqui do canal falou, eu não tenho coragem, senão as minhas podem queimar, etc, etc. Eu prefiro que causa um estresse hídrico. Sim, essa é a opinião dela, dela deixar que cause o estresse hídrico. Isso é muito bom também. Pode ser que sim, sim, mas sol em excesso até atrapalha o desenvolvimento da planta, tá? Porque a suculenta, ela é uma planta de sol intenso. Mas não é porque ela é uma planta de sol intenso que você não pode fazer uma rega refrescante, que é a que eu ensinei aí, que eu coloquei aí. Pode regar a suculenta, pode molhar a suculenta no sol pleno? A resposta é que sim, mas eu sempre recomendo que rega de manhã ou à tarde ou à noite. A rega refrescante é se você regou uma vez por semana, rega uma vez por semana e, tipo assim, você regou ontem e veio um sol e ali muito quente, secou o substrato e já tem três dias, ainda não completou o dia certo que você faz sua rega. E você sente que suas plantas precisam, porque cada cultivo, cultiva de uma forma, cada pessoa cultiva de uma forma, pega conteúdos, né? Igual passa o conteúdo pra vocês, vocês botam algum em prática, faz os testes, alguns testes benéficos no cultivo e, tipo assim, da sua maneira, a forma de manusear a planta é no seu cultivo, certo? Aí, enfim, rega, até as rosas do deserto, elas gostam de que quando estiver muito, muito, muito quente, é legal você estar jogando uma água pra refrescar ela, tá? Não é porque é uma planta suculenta, uma rosa deserta que seja, uma planta suculenta, que você não pode fazer a rega, que você não pode fazer com que a sua planta venha aqui pegar uma água, porque tá muito quente, você vai molhar a sua planta, sua planta vai torrar? Não! A sua planta pode causar uma queimadura no sol, se ela estiver intensa, se você passar aqui e tirar a pruína dela. Quando vir um sol, aonde você passou, vai causar uma queimadura. Olha aqui pra você ver, ó, na minha Virgínia ali. Olha o que acontece, aqui onde eu toquei nela, quando eu fiz o transplante, né, gente, dela, vocês lembram? A decapitação, agora que já tá plantada. O que que aconteceu aqui, né, nesse cultivo dessa Virgínia ali? Ela queimou aqui devido, porque eu tirei a pruína e coloquei ela no mesmo lugar, né, eu passei, arranquei a pruína dela. Como não arrancar a pruína, o hélito? Sempre quando fazer manutenção, evita pegar por cima da planta, sempre pega por baixo, na onde pega menos sol, não pega nas folhas de cima, senão pode tá, você pode tá tirando a pruína dela sem você perceber. E o sol vim depois causar a queimadura, porque o que protege a planta, pessoal, é a pruína. A pruína é um protetor solar da planta, que a planta produz pra proteger ela do sol. Uma suculenta sem pruína vai queimar, tá? Então, isso é mito. Você pode fazer, por exemplo, Hélito, eu preciso de viajar esta semana. Eu molhei ontem, erde ontem, e o substrato já tá seco, e agora é meio dia. Eu posso fazer uma rega? Pode fazer uma rega. Quando você voltar, na outra semana, você volta a sua rotina, normalmente, fazendo a sua rega de suculenta, molhando as suas suculentas como você tem o seu costume, tá? Não existe regras, não existe regras pro cultivo de suculentas. Ah, eu não posso, eu posso, eu não posso. Não. Você pode tudo fazer o que você quiser, tá, pessoal? É igual o substrato, o substrato. O ideal, a única regra que eu falo que nós devemos ter, se o vaso for grande, é uma drenagem. Se o vaso for pequenininho, mas tiver muito furo, não precisa de se preocupar. Olha aqui, essa planta aqui diz bem no comentário que a nossa colega fez. A nossa colega falou que ela não tem coragem de fazer a rega, pois ela mora num lugar onde o sol é muito intenso, e etc, etc. Certo? Então, ela não teria coragem de fazer a rega. Isso daqui pode acontecer muito no cultivo, quando a pessoa não tem coragem de regar. Aqui, ó, ela está bem compacta, e aqui não, tá? Porque foi uma planta recém-decapitada, e essa planta aqui não foi passada por esse processo que eu falei. Essa planta, como essa, e essa, e essa, e essa, e essa, foram passadas pelo processo de hídrico que eu fiz aqui no canal com vocês em vídeos, para que a gente alcance a coloração e o formato natural da suculenta, tá? Com o formato natural dela, como que eu alcancei esse formato, essa coloração natural dessas linduchas? Eu alcancei fazendo o processo hídrico, o estresse hídrico, mas o estresse hídrico diferente. Não o estresse hídrico no mesmo, no vaso. Porque o estresse hídrico no vaso deixa a plantinha sem água, ela vai secar com mais rapidez, ela pode dar coxonilhas, ela pode dar vários parasitas no substrato, que pode até fazer com que as raízes venham a secar, morrer, apodrecer, as raízes venham a ficar sem nutrientes e fracas. Então, por isso que você sempre tem que estar fazendo o processo de rega, se a sua suculenta estiver plantada, tá? Então, não importa. Aqui, quando eu não tinha o meu sombrite, eu fazia rega, rega nas suculentas, elas ficavam até mais coloridas, num período ali das 10, 11, o máximo, tá? Mas eu sempre tirava água do miolo pra não deixar. Não faço mais, eu faço só igual passei. Só no caso, se eu perceber que tá muito quente, porque a suculenta, ela precisa de um substrato super, hiper, mega, drenável, né? Super, hiper, mega, drenável. Então, é seca mais rápido. Se você não fazer uma rega, a rega delas vai ocorrer após esse substrato dar uma secada, porque eu reguei com vocês aqui no canal, né? Então, não tem segredo. Tá seco, tá na hora de molhar. Se você só tem o horário que eu falei, que é meio dia, uma hora pra molhar, que seja 11 horas, molhe o horário que der. Elas não vão morrer. Você não precisa ficar preocupada com essa questão, ou preocupado com essa questão de você perder a sua suculenta, tá? Aqui no canal, eu quero esclarecer bem com vocês, passar o meu conhecimento pra vocês. E o que eu passar, são coisas que eu botei em prática. E deixando bem claro, horários certos de molhar, pode ser à noite ou de manhãzinha, tá? Horário pra regar a suculenta. Se caso aconteceu um imprevisto, ou você não tiver tempo pra regar esses dois horários, que é de manhã ou à noite, você pode estar fazendo a rega no horário que der pra você fazer, tá? Isso não existe regras, tá? Pro cultivo, eu já falei. A única regra é a drenagem, que é legal ter pra você molhar e escorrer a água, pra não ficar água poçada e apodrecer as suas suculentas. Olha aí, pessoal, pra vocês verem tanto que elas estão lindas, coloridas. Essas que eu plantei com vocês, ó, super adaptadas, tomou espaço do vaso. Todas elas estão muito lindas. Olha que essa aqui, que linda. Essa aqui eu não sei quem é. Essa aqui eu sei que é uma... Ah, gente. Eu tô com o nome... Midori, lembrei. Aqui tem uma Joy bem compacta, que ficou muito tempo sem plantar. A nossa línguas. Aqui tem essa outra aqui, que parece ser uma Mauna. Uma Mauna... Um tipo de Mauna Loa. Aqui eu tenho... Isso aqui eu sei que é Mauna Loa, olha aí. Com carúnculas. E aqui tem esse outro tipo. E aqui tem as... As Maunas Espanholas, que eu plantei com vocês aqui no canal. Olha aí pra vocês verem tanto que estão lindas. Estão bem... Bem lindas, né, pessoal? Ali eu tenho outra Mauna. Olha aqui pra vocês verem, gente. Que espetáculo que tá. Nossa, mas tá muito lindinho. Esse daqui foi plantado na terra, e esse daqui também, ó. Vocês até podem ver. É terra com esterco. Essas que estão aqui todas, ó. Aqui estão no meu substrato, que eu plantei com vocês. Vocês sabem, tem vídeo aí no canal. Deu preparando o substrato. Como que eu faço, tá? Depois eu vou tá fazendo passo a passo, assim, com vocês, bem de pertinho, pra vocês estarem vendo. Tá? Aqui tá a bancada aqui, onde algumas que eu vou organizar. Vou colocar outra planta aqui. Vou organizar essas aqui direitinho. Ali tá organizada, ó. Aquelas lá, que é as Maunas, né? Mas de cá, eu quero organizar melhor ela. Essa daqui, minha, ó, pessoal. Vou mostrar pra vocês. Deixa eu passar pra lá. Aqui, pessoal. Passei pela de cá. Vocês podem ver que ela tá muito grande. Olha aqui. Olha, ela tá tombando. Acho que eu vou fazer uma poda nela. Vou fazer aqui no canal com vocês, pra vocês terem me acompanhando. Eu até tive que colocar esse outro vaso aqui, que tá bem pesado. Com substrato bem pesado. Olha aqui, ó. Eu fiz a decapitação, né? E nasceu essas outras mudas aqui. Então, pessoal. Eu até coloquei ele aqui, pra ele segurar. Porque a planta tá muito pesada. Olha aqui pra vocês verem. Ela entortou, ó. Tá, tipo, pendendo. O que que vocês acham? Eu faço uma poda. Que se vocês falarem que eu faço a poda, eu vou fazer a poda dessas daqui também, ó. Passar aqui. Vou mostrar pra vocês. Aqui, gente. Essa aqui também tá pendente, ó. Pendeu, entortou pro lado. Olha o tamanho. Porque se qualquer coisa, a gente faz a poda delas aqui no canal. O que que vocês acham? Deixa aí pra me ver a opinião de vocês. Delas. Olha que linda. Ou eu deixo, ou eu tiro as duas daqui, só pra me organizar a bancada mesmo. E deixa elas aí pra nós ver o que que vira. Se elas vai realmente continuar pendendo, vai crescer pendente, né? O que que vocês acham? Deixa aí pra mim poder tá sabendo o que que vocês acham, tá? Aqui ao lado, ó. Eu coloquei... Aquelas plantas que estavam aqui, ó. Essas. São essas daqui. Eu coloquei elas aqui, ó. Coloquei uma aqui pra utilizar o mesmo vaso e o mesmo substrato. E a outra aqui. Né? Essa aqui, eu tenho duas delas. Eu tenho essa desse tipo e aquela, ó. Elas são um pouco bem diferentes. Mas, parece ser as mesmas. Essa aqui, ó. É a que tá com o caule bem grande, ó. Tem uma que tá com o caule bem grandão. Eu tenho essa que tá com o caule grande. Tá com a roseta pequena. Não tá muito grandona, mas tá grande. E tem aquela ali que tá maior, né? Que é a mesma dessa aqui também. Tá linda elas. Essa daqui tá bem murchinha, mas logo ela é... Reidrata e fica aí bonita. Pra gente poder ver essa beleza dela. Aqui, gente, ó. Eu tenho essa minha baguncinha aqui que vocês adoram ver, ó. Aqui que eu fiz com vocês. Aquela ali eu fiz com vocês. Olha aí pra vocês verem. Tanto que está linda. Todas elas estão ficando bonitas. Agora que... Lá pro mês que vem ou pro outro mês já começa aí uma chuvinha. Aí vocês vão ver essas plantas começar a pender. Porque são substratos novos. Então essas plantas vão criar muitas raízes e vão ficar bem grandes. Mas vamos estar acompanhando aqui no canal, né? O desenvolvimento dessas plantas. Essas miniaturas. Eu tenho que pegar as outras miniaturas. Organizar elas. Eu quero estar lavando depois esses potinhos de miniatura. Fazer manutenção desses potinhos de miniatura. Eu acho que já tem um ano. Plantado aqui. Olha aqui pra vocês verem. A imensidão de raiz. Eu até arranquei as raízes. Estava colado saindo aqui pra fora. Olha aí pra vocês verem. Que lindo. E a gente vamos estar fazendo manutenção junto, né? Dessas miniaturas aqui no canal. Né? Pra vocês poderem ver como que eu faço as manutenções dessas suculentas. porque tem que fazer a manutenção e a detetização no substrato. Porque essas miniaturinhas aqui quando elas dão coxonilha de raiz elas é muito rápido. A gente nem percebe que deu e as coxonilhas de raiz consomem. Né? Consomem muito rápido todos os nutrientes que a raiz precisa de desenvolver. Né? As raízes das suculentas. Olha aí pra vocês e as cabeças lindas. São magníficas também. Precisando de um adubo já. Né? Eu gosto de fazer adubação nesse mês. Por que nesse mês? Porque lá por outro mês e por outro são chuvas diretas. Chuva tem nitrogênio. Então as plantas acabam crescendo mais ainda. Então pra elas já começar a desenvolver né? E não ficar muito suscetível a fungos é legal fazer adubação neste período. Então pessoal eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Compartilhe com seus amigos para ajudar o nosso canal crescer cada dia a mais. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe todos vocês. tchau. Tchau, tchau. Obrigado.